Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Marte de 2015. Estamos na questão de número 14, uma questão de geometria plana que envolve circunferência, que a gente vai resolver apenas usando o Teorema de Pitágoras. Vem com a gente para a leitura e, posteriormente, apresentar essa solução. Na figura abaixo, o segmento AC está contido em um diâmetro da circunferência. Então, o que a gente já faz? A gente já coloca o centro da circunferência e liga esse segmento, circunferência de centro O, e faz a ligação desse segmento. Então, aí, justamente, a gente vai ter o raio, não é isso? Então, a gente vai ligar o segmento AB e vai fazer justamente aqui a ligação, que é o raio. Sabendo que AB mede 3, então, ele já diz aqui que AB mede 3, esse segmento aqui mede 3. AC mede 2, esse segmento aqui mede 2. Se eu chamar esse segmento OA de X, você já percebe que o nosso raio aqui vai ser justamente o quê? X mais 2, não é isso? E ele diz que o ângulo BAC é reto. BAC é reto. Se BAC é reto, então, OAB também vai ser reto, que será exatamente reto. Bacana? Qual o raio da circunferência? Então, ele quer saber o valor desse R. Então, a gente vai colocar esse triângulo e eu vou aumentar aqui. Vamos fazer a reprodução dele e aumentar, porque a gente vai trabalhar basicamente nesse triângulo. ele é justamente reto, triângulo retângulo. Vamos determinar os vértices, né? Vértice A, que é o reto, o vértice B e o vértice O, que é o centro da circunferência. O que é que a gente tem aqui? Então, a gente vai colocar as medidas AB é 3, que é justamente a medida que ele já te deu. Aqui eu estava falando OA é justamente o X, não é isso? E X mais 2, por quê? Porque o raio não é X mais 2 e aqui não é raio OB, então é X mais 2. Então, o que é que a gente vai aplicar aqui apenas? A gente vai usar o Teorema de Pitágoras. A gente usa o Teorema de Pitágoras. Então, o nosso primeiro passo é isso. Pelo Teorema de Pitágoras, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem... Temos. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a hipotenusa, que é OBE, vai ser elevada ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catênticos. Quem são eles? AO mais AB. Pronto. OK? OB é X mais 2 e a gente eleva ao quadrado. AO é X e AB é 3. Pronto. A gente desenvolve esse polinômio. No caso, aqui é o quadrado da soma de dois termos. O que é que diz o quadrado da soma de dois termos? É o quadrado do primeiro, que é o X, mais duas vezes o primeiro, que é X, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4, igual a X², mais 9. Não é isso? Pronto. Aqui a gente vai simplificar. X² menos X² e a gente corta. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter, basicamente, 4X igual a 9 menos 4. Ou seja, X é igual a 5 quartos. Esse é o valor de X. Mas ele está te solicitando o valor de X? Não. Ele está te pedindo um raio. Então, como é o raio? A gente observa lá que o raio é o quê? X mais 2, só isso. Então, o teu raio vai ser 5 quartos mais 2. Então, a gente resolve assim. Repete o denominador, que é 4 e faz. 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Então, o teu raio é 13 quartos. Com isso, a gente marca o item A. Apenas isso. E aí, gostou dessa resolução? Se tiver gostado, deixa aquele like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o comentário aqui abaixo. Não esquece de inscrever-se no canal para receber todas as atualizações. Um forte abraço e até a próxima.